O fim de semana foi de chuva forte, com alagamentos e deslizamentos de encosta no Vale do Aço. Os moradores do distrito de Barra Alegre, em Patinga, ficaram prejudicados por causa da lama que atingiu o trecho de uma rodovia. Veículos ficaram na estrada. Marcos Lessa e Rodney Ferreira contam os detalhes. A intensa chuva provocou transtornos do fim de semana em Patinga. Carros ficaram presos na lama que escorreu por essa avenida entre os bairros Limoeiro e o distrito de Barra Alegre. Com a visibilidade reduzida, alguns motoristas preferiram não arriscar. É o caso do condutor desse veículo. O diretor da Defesa Civil do município conta que o bairro Limoeiro está entre as regiões mais vulneráveis a inundações e deslizamentos. Por conta da natureza, da geografia do local, que é próximo da área rural, aconteceu ali um deslizamento de terra que veio atingir a via, causando alguns transtornos ali com carros que ficaram atolados por conta do volume da lama, que foi muito, que atingiu a via. E a prefeitura, assim que ela foi acionada através da Defesa Civil, a gente mandou nossas equipes para lá. A Secretaria de Obras agiu muito rápido, com caminhões, com máquina e o trânsito foi liberado logo em seguida. Uma correnteza de lama também atingiu os bairros Ipaneminha e Vila Celeste. É outro local que a natureza, mais a geografia do local, é cercada por montanhas e o volume de lama foi um pouquinho acima da média, ocorrendo o impedimento da via. Mas a prefeitura já está no local e já liberou a via. Isso que vale ressaltar. Nós vamos encontrar essas dificuldades ao longo desse período chuvoso, por conta dessa natureza, mas a prefeitura já está atenta e está com a sua equipe toda na rua, fazendo as desobstruções, as limpezas. Nós estamos, nesse momento, no Vagalume, na Chácara Madalena, estamos também no Ipaneminha, fazendo essas desobstruções, essas limpezas de lama que são deixadas aí por conta da chuva. Equipes da prefeitura de Patinga iniciaram os trabalhos de limpeza aqui na rua Tucano Sul, no bairro Vila Celeste, em Patinga, que foi um dos pontos atingidos pelas chuvas no fim de semana. Conforme a gente pode observar, a lama desceu aqui a via por conta da enxurrada, que provocou transtornos tanto para motoristas e pedestres que passam aqui pelo local. Outras ocorrências também foram registradas em bairros de Patinga por causa das fortes chuvas no fim de semana. Nós tivemos uma queda de árvore no Bom Retiro, no sábado. A prefeitura também agiu muito rápido através da infraté para estar fazendo essa remoção. Liberamos a via em menos de 10 minutos. Foi muito rápida a ação. Como medida de segurança, a prefeitura de Patinga intensificará as ações de prevenção e reforça o alerta da população em caso de possíveis ocorrências. São os bairros que a gente já tem essa dificuldade pela geografia, pela natureza. É a parte alta dos morros, por conta das áreas de risco, que a Defesa Civil faz o monitoramento constantemente. Também temos os bairros ali, Chacra Madalena, Vagalume, área rural, que tem esses taludes muito próximos das vias, que quando chove acaba descendo lamas para as vias. Então, esses locais a gente já tem eles mapeados. E as equipes da infraté, do Sesuma, da Obras, até mesmo a Defesa Civil, já faz esse monitoramento e age rápido para liberar essas vias. E as equipes da infraté, do Sesuma, da Obras, até mesmo a Defesa Civil,